Precisa entrar em contato com a gente? Conheça todos os canais de atendimento a Lares. Você pode entrar em contato através do WhatsApp. As mensagens são respondidas dentro de poucos minutos. Se preferir, você pode falar com a gente através da central de atendimento pelo número 10600 e falar com um dos nossos colaboradores. Também estamos disponíveis nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Além de tirar dúvidas sobre nossos produtos e serviços, você também confere conteúdos exclusivos em cada uma dessas redes. Viu como é fácil? Salva esse vídeo nos favoritos para não esquecer.